Música Durante entrevista coletiva no auditório da central de imprensa da Expo Inter no parque de exposições Assis Brasil em Esteio o governador José Ivo Sartori destacou a trajetória e a importância da feira para a agropecuária gaúcha Esta é a 40ª edição da Expo Inter Expo Inter que teve a sua primeira exposição em 1901 Então é uma caminhada muito longa Acho que é uma das maiores vitrines do agronegócio da América Latina e do nosso país também E isso também é o resultado de uma construção coletiva feita por todos os nossos produtores Eu acho que a cada edição da Expo Inter nós celebramos aqui A força da nossa agricultura, do nosso campo, do nosso agro, enfim, e dos nossos produtores Que mesmo com todas as dificuldades e todos os desafios que nós vivenciamos na atualidade Nunca ninguém perdeu a esperança O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, reforçou a necessidade de ampliar os investimentos na área da sanidade animal Vamos ter nos próximos dias aí uma nova maneira de olhar isso Temos que criar um fundo, um fundo para que as empresas privadas possam ajudar o governo A pagar de repente horas extras, viagens, algumas coisas que não saiam das empresas diretamente para os funcionários do ministério Mas através de um fundo que será constituído, onde nós cobraremos por alguns serviços E dali nós vamos conseguir então ser muito mais rápidos, muito mais ágeis nesse processo A 40ª Expo Inter segue até 3 de setembro Com a expectativa de pelo menos repetir os números do ano passado Quando o volume de negócios chegou a 1 bilhão e 920 milhões de reais Eu acho que é sempre um momento, uma oportunidade para discussões, para debates E para mostrar todo o potencial e toda a evolução, o crescimento da agricultura e da pecuária Aqui do nosso estado e do Brasil, porque é uma feira que transcende as fronteiras aqui do Rio Grande Então a expectativa é positiva, o público participou já com uma presença muito efetiva nesse primeiro dia ensolarado Esperamos que até o dia 13 de setembro a gente possa receber a todos da melhor maneira possível E realizarmos mais uma grande Expo Inter, até porque é a 40ª edição essa que estamos vivenciando